Você não vai mais chorar Vai sentir que é feliz Em meus braços a sonhar Com a vida a sorrir Minha vida eu te dou Meu encantos vencente Vem buscar em mim teu lar Com a vida a sorrir Meu som é você Quero o seu amor Meu som é você Quero o seu valor Vem amar Vem olhar o azul do céu Nosso mundo é de paz E a chuva vai parar Com a vida a sorrir Meu som é você Quero o seu amor Meu som é você Quero o seu amor Vem amar Meu som é você Quero o seu amor Meu som é você Quero o seu amor Meu som é você Meu som é você Quero o seu amor